Fala galera do Cloth Mea para o Jogo Bruno Nogueira e estamos em mais um vídeo review trazendo para vocês mais um item da linha SH figura e arte do meu anime tão amado né que tá ali para mim pau a pau junto com o santo seia que é Dragon Ball e hoje eu vou tá mostrando aqui uma figura que eu tava querendo muito muito essa peça vendo os reviews desde quando saiu as primeiras imagens do protótipo que é o Madin Vegeta tá essa figura eu peguei na Black Friday tá no finalzinho do ano só que eu tô trazendo somente agora o review tá então primeiramente vamos ver aqui né já mostrando aqui do lado da caixa tem aquela janelinha Madin Vegeta e a frente da caixa aqui nós temos onde mostra a face né a figura né uma pose de ação vários frames aqui do personagem aqui a janelinha desse campeonato Madin Vegeta a janelinha onde mostra o boneco um pouquinho aqui dos versos que vem esse item é um item limitado Bandai Collector Shop tem o selo aqui ele temos aqui o logo do Dragon Ball Z do anime Dragon Ball Z da Machinations Bandai Toy Animations e o logotipo e o selinho aqui de vendas de alerta né alertando que é só um item de colecionador e não é bonequinho é hominho continuando aqui do lado da caixa os frames né eu gostei do tom azul do fundo da caixa né aqui na parte de trás nós temos o personagem montado né é um item da Pizz Toys veio pela Pizz Toys é ainda acho ele né essa figure é uma dividida temos aqui a pose de ação dele outra face dele aqui expressa um ataque bem sarcástico essa face aqui é uma face polêmica eu vou dizer o porquê que essa face aqui é polêmica e ela infelizmente não veio na figure tá temos outras poses de ação dele aqui então vamos tirar ele aqui a caixinha dele é bem fininha né bem delicada adoro esse poder de caixa Madin Vegeta Madin Vegeta Madin Vegeta vamos abrir ele aqui tirar do blister então temos aqui o blister do Madin Vegeta tá então vamos aproximar um pouquinho né então nós temos ao todo três faces extras tá é dois pares de mãos sendo uma mão é diferente né de ataque é a tal face polêmica que é na verdade vou mostrar que é essa essa última que se não me engano essa última que ela eu vou te mostrar aqui vamos tirar do blister e vou mostrar aqui vai ficar melhor bom tá aqui né é vou mostrar a tal face polêmica que você vai ver que é uma face repetida praticamente é uma face repetida né vou trazer um pouquinho mais perto vai ficar melhor para a gente ver essa face essa tal face repetida vocês vão olhar aqui bem aqui ela só tem um detalhe diferente que é essa veia saltando aqui tá vendo mas a face é a mesma coisa agora quando você pega a caixa quando você pega a caixa que no caso é essa face da caixa tá vendo o certo é os olhos estarem olhando para uma direção no caso aqui da caixa tá olhando para direção para a esquerda né para a minha esquerda e ela não veio lá tá vendo então ela veio assim então quem comprou essa figura e mora no Japão e comprou ela lá conseguiu trocar essa face aqui pela face correta mas quem é de fora importou né não vou nem falar a palavra que vai rimar né mas acho que eu poderia ter mandado para o Brasil para as outras regiões né então ficamos sem face não sei como é que é hoje para conseguir então vamos lá para os pontos de articulação dessa peça não tem segredo nenhum tá então tudo sabe que o cabecinho que vai para cima e vai para baixo tem um ponto de articulação aqui no abdômen o certo os braços levanta levanta todos um ponto de articulação que duplo no cotovelo certo o punho já é articulado com aquela esferinha articulada bíceps gira completamente certo e extensor certo a articulação da perna a perna também gira a perna abre totalmente vai para frente ninguém vai pôr em uma pose assim né de saudade e para trás articulação dupla aqui no joelho articulação aqui nos pés e na pontinha do pé também tem beleza é vamos para os detalhes dessa figura né vamos pôr em uma pose melhor e principalmente nas faces a gente já viu que tem essa face neutra que a face tradicional que a maioria das figuras aí temos a segunda face dele a face dele sorrindo né que é o cara tem que vir essa face aí no vedita que senão não é o vedita tá aquele sorriso dele bem sarcástico a gente pode estar vendo aí tá a segunda face dele a segunda face dele já uma expressão dele já de boca aberta tá rindo né também bem sarcástico é uma pose já de uma parte já de de ação muito bonita por sinal é até meu item ele tá ficando exposto com essa face naquela pose clássica dele tá e a terceira face e a terceira face dele de dentes errados né mostrando um pouco de preocupação ali e essa figura muito bonita é pela questão dos detalhes dela né das veias saltando aqui nos braços do vendita nas faças dele que vem né o modelo da blusa dele também muito bacana por sinal tá muito legal essa figura para mim é uma das minhas favoritas tá então vamos agora para as considerações finais com as considerações finais eu acho que uma figura que se você gosta da saga do mundo é uma figura que você tem que ter ela é uma figura essencial na sua coleção tá essa aí né o pedido fazendo paz e amor não ele batando mesmo tá então acho que uma figura que você tem que ter se você curte a saga de um voo e as figuras das dessa saga tão muito bonitas por sinal né a gente tem um goten que é uma figura que eu quero pegar e ainda acha com facilidade nós temos um grande saia mengon tá muito bonita e as duas versões do mais de bom então vale a pena você garantir esse vedita eu vou dar nota 10 para ele porque ouvi esse erro da bandai né dessa face ter vindo repetida e ela não tem dado um recall como ela fez um yoga de aquário que ela mandou um corpo extra né ela mandou um corpo extra é fact part poderia ter vindo poderia ter vindo mas a gente sabe que não tem como a gente ficar tirando o ponto disso né baixando a nota da filo com isso eu tinha ficando um pouco preocupado quando tava vendo alguns reviews e algumas imagens desse do final do abdômen aqui né parece que fica um tanto estranho nas fotos mas pessoalmente não não atrapalha em nada não tira nem a beleza da figura totalmente pelo contrário né então é uma figura que eu vou dar nota 9 para eu tirar um ponto só dessa face aí que acho que foi uma um erro da bandai mas nada que tire assim porra vou pagar caro uma figura que vem que vem é que vem uma face repetida não essa fica até você consegue achá-la barato bem menos de 300 reais tá e é uma figura né limitada na bandai collector shop vocês terem noção na black friday eu peguei essa fica por 199 reais 200 e 210 com frete mais ou menos né acho que foi 220 não 222 com frete que eu peguei então vale a pena se você curte a saga dragon ball do livro muito bonita e vale a pena então não deixe de se inscrever no canal deixe seu like sugestões para próximos vídeos se inscreva aí nas nossas redes sociais é corte facebook.com barco of me revolution for revolution oficial é isso aí galera espero que vocês tenham curtido e até o próximo review fui e aí o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal